escuta o véio pessoal, estou emendando umas tábuas eu fiz um marcador de carvilho aqui não fiz vídeo dele não mas ele é simples de fazer, tá vendo? aqui ele tem um risco aqui no meio é onde que vai lá as riscas aqui ele tem um risco script que foi que foi que foi que foi Aqui pessoal Eu não compro cavilha Tá Eu faço as cavilhas de Cavilha de 11mm Tá E ela fica com comprimento de 44mm Aí eu corto Eu corto aqui na medida Aqui ó Corto quadradinho E vou e passo ela lá Com a furadeira Já vou a tirar Tô Agora a partir Tô Vem Tô 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 Se inscreva no canal. Aí pessoal Tá prontas as carvilhas Tá vendo? Eu não lixo elas Eu deixo elas assim do jeito que tá Pra cola fixar bem mesmo Tá? Com as ranhuras Agora eu vou cortar elas ali E mostro elas prontas Aqui pessoal Eu passo ela aqui Ela tá quadrada, tá vendo? Passo aqui ó Tá vendo? Aí ela sai desse jeito com essas riscas Não lixo pra cola pegar bem Entendeu? Beleza? Aqui pessoal Nesse projeto de hoje Eu vou usar aqui a A UD UD Premium Tá? É a UD UD 2 Essa aqui não pode ter contato com alimento não Tá? É... Vou usar mais pra fazer serviço Que não vai ter contato com alimento Tá bom? Aí eu vou tá preparando as carvilhas Que eu tô colocando Vou deixar o link na descrição do vídeo Pra quem quiser Dar uma olhada lá E tá adquirindo os produtos da Trilex Tá bom? Tem várias... Uma linha enorme de produto lá Essa aqui é a do vídeo Tá bom? Tchau, tchau... Essa aqui é a野良 que eu tô alimento Tá bom? ã... Tá bom? Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Obrigado. 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 Tá colado. Eu uso umas cunhas aqui, ó. Pra tá prensando, porque eu não tenho sargento desse tamanho, entendeu? Mas fica muito bom. O que é isso? Pessoal, cortei tudo aqui, ó. Com 45 graus, pra mim tá fazendo um acabamento em volta do painel. Aí vocês verem. Pessoal, cortei tudo aqui. Pessoal, cortei tudo aqui. Pessoal, cortei tudo aqui. Pessoal, cortei tudo aqui. 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 por 1,20 por 1,24 ok? e essa basezinha aqui ficou com 20 centímetros de 1,2 a altura aqui da beirada 4 centímetros essas molduras aqui do lado também tudo foi cortado com 4 ok? 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 E aí